Fala galera, se liga só, Pimp Jones aqui e eu vim divulgar pra vocês a nova parceria aí, Overclock, cupom Pimp Menta, o melhor energético que tem aí pra você tomar, ficar ligadão na gameplay, no estudo, no trabalho, tem uma baixa concentração de cafeína, então não vai te deixar muito acelerado. Então é isso galera, cupom Pimp Menta, corre lá no site, é só entrar no site, botar no carrinho, eu vou pegar o combom da Imperial aqui, adiciona no carrinho, só botar o cupom Pimp Menta, dali rapaziada, tá aplicado o desconto, demorou? Então corre lá no Overclock, adquira já o melhor energético gamer aí, na verdade não vou nem falar que é pra gamer assim, é um energético que serve pra todo mundo, tomar no trabalho, pra estudar, pra jogar, pra fazer o que quiser, festa e depois me agradece, demorou? Tamo junto, valeu Overclock e bora pro vídeo, let's go, já volou desde quando? Não sei, perdi a noção já, botar uma música pra eu ficar calmo, tem do Yoda, dá exclamação dos cards. Alô? Tô divertindo muito? Aqui já flashou já, flashou ou riu? Não, não, foi só o flash, o riu foi da... Beleza, o Grave startou, top. E aí Clóvis, muita diversão no League? Ah, agora que eu comecei a jogar só de cards, sim. Ah, entendi. Vamos ver, eu tô meio peco padarado isso aqui. Ó, gastou o flash os dois, só finaliza pro pai, hein? Fechou. É isso aí? É isso, o Enek vai tomar ganho aqui, ó lá. Se eu pegar o 3 aqui, eu pego a parede, vem, tá ligado, hein? Cara, é muito bom, velho. Vou pincar aqui. Cara, eu acho que ele me invadiu topside, velho. Ficou ruim. Subindo. Ó o pai aqui embaixo, dead. Subindo com a Soraka. É que dá pra comprar aqui, mano. Não, mas acho que ele morreu. Tem que ir com a Soraka. Deslou. Finaliza ele lá? Mano, eu vou no pai aqui mesmo, pai. Ele morreu já. Passivo ainda esse cara, preguiça. Foi bom até. O Dravenzinho aqui, se pá, morreu, velho. Ele não foge. Ficou bom aqui, pai. Não tem o mid vivo. O pai que tá indo aí, eu dou cover. Vai, eu não acredito que... Vamos sair com 10 de vida aqui. Ó, já tá aí. Já tá aqui. Uhum. Tô querendo o Draven. Faltou, vai. Ai, que mentira. Nossa, se matou. Caralho. Deixa o dive ali ainda. Ai, tem o Zack. Não tem quase. Tô bichando aqui, pedreiro, pedreiro. Eu vou formar minha galinha, ó. Se feliz. Tá louco, o pai. Pra caralho. Um hit, tu mata. Vou querer impressionar. Tá bom, tá bom. Cuidado pra ele morrer. Aham, vou voltar. Você vai querer aqui, ô? Não, não. Vou pegar. Tá. Já tô tacando, né? Se ele morrer também. Fazer. Não vale muito a pena pegar aqui, porque é fácil morrer nessa linha aqui. Ah, o Gravão vai vir pra boca do lobo aqui agora. Ô. Olha aqui. Ué, dragão. Largou? Mano. Eu tava esperando o Gordão aqui, né, mano? Jogar um League. Quem solchou foi o Pyke? Não. Eu espero que eu tô sem R, velho. Não, só de boa. A gente sai, mas o Gordão não quis me ajudar. Quando eu for fazer drag, tu avisa aí. Eu puxo o Ful. Tá. Quanto pra saúde? Eu pego nessa wave, né? Pode pegar, pode pegar. Mas dá muito pouco dano. Mas se os caras tiver carro na up, dá um dano nenhum, né? Ai. Tem um Pyke aqui, né? Provavelmente. Ele vai querer jogar bot mais, tá ligado? Tá, acho que vai rolar uma baguncinha aqui. Ah, que coisa eu dou, ele ganha. Ó. Eu dou R pra... Dá só uma facadinha. Mata. Vim da Soraka? Mas também dei menos dano que eu achei que ia dar. Devistar o bot, eu acho. Cuidado aí, mano. Perigoso pra você. Se quiser farmar minha jungle... Aqui eu matei esse, pá. Deixou aqui, véi. Beleza. Ó, baguncinha mid. Tamo indo. Pior que a Soraka da Romy é muito pai, ela tem que pegar seis, véi. E aqui dela é meio estranho. A mais pra countergunk mesmo. O cara perdeu mais wave, véi. Que bot. Eu acho que o Griffith tá meio adiando esse estranho. Se você voltar da base, eu tenho o Arauto bot aí. Cara. Vai manter aí? Eu tô sem, mano. Pois é, eu acho que não vale a pena levar aqui não, mano. É? Tu me deu aí. Não, me deu aí. Cobre ele. Entendeu? Eu acho que eu vou só flechar, se for. Flash, 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 flash. Mas o problema é que ele vai rocar ainda. É, não adianta. De um daninho aí. Mata? Aham. Fechou. Hum, fechou. É, é fácil. Não precisa dar poder muito rápido, mano. Eu tô mal no cu. Mano, ele... Mano, ele tá aqui. Ele tava de head. Ele tava de head. Morreu pra mim. Mano, o cara deu o E pro Drake, mano. Eu não boto fé, mano. O Drake tá sem flash ainda, mano. Não, não deu, não. 20 segundos, é. Bom, B rápido ali. Mano, eu queria o Arauto bot porque eu acho que é mais fácil de levar, véi. Pode ser, pode levar então. Aí eu ganhei sobre o mid e aí o... Ele é que tem bot. Se quiser eu passo a tanca de longe, mano. Não, não, não. Ó. Vai esperar o Arauto. Mano, vai ter um Zack aqui. Talvez um Graves. Vai na torre aí primeiro. Ok, né? Beleza. Mano, vou Drake e Fé, mano. Tem a... Ó, Ford. Não. Eu tenho pin. Beleza. Acho que o Pai vai reto top. Ele tá bot. Tá bot ainda? Aham. Acabou de passar ali. Eu tenho o último, mano. Quer as antes? Vamos, Braves aqui. Eu tenho as, acho. Preciso? Não. Tem um. Aí, grudei. Matei. Deixar aqui pra você que... Vai ficar com todas as skills do jogo, mano. Sei lá. Vai. Tudo faz. Mano, velho. Pai KF. Ele tá muito louco? Tem aí? Vamos matar. Vamos matar. É que eu acho que a passiva vai... A passiva tinha muito? Tinha. Deu nóis. Graves está riu. Dá nóis aqui, hein? Ela mata, não mata? Olha a vida do cara. Ela mata? Boa. Deu grifo. Aí, grifoou isso. Nossa, é verdade. Eu posso te falar um deglizado, menino. Quando tá na mão de força que eu tô vendo. Pode, mas a gente tava dando ali. Amassado, fi. Olha isso, a tela ficando cinza, né, pai? Jack Tank. Ele tá entrando meio passiva, tá ligado? Boa. Foda-se, mano. Ah, acho que eu não mato. Deixa pro... Virar que o espelho finaliza. Aí, boa. Caralho, que maluco psicopata, fi. O cara tá dormindo, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá farmando a wave. Eu não faço nada aqui, velho. Eu vou farmar mesmo. A gente tem baro em um minuto. A gente faz rapidão. Vou resetar, tem oito. Mano, eu acho que os caras ter tirado o Du do LoL, mano, quebrou muito, velho. É, mano. E os caras vão tirar ele de todos eles. Agora eu quero que se fora também, né? Os caras tiram o DuL sem tirar do LoL também. Porque se é roubado aqui, por que não é roubado lá? Tipo assim, você acha que tirar o Du aumentou a competitividade? Ah, que não, porque a fila é tudo errado, pô. Pelo menos o Du, né? Diversão, tá ligado? Não tem competitividade nem diversão, velho. Vai um Challenger no meio de nove mestres, pô. Aí o cara tem que ficar criando Smurve pra quando quiser jogar com o cara. É. Aí que eu crio outro problema. Aí, partiu. Cadu? Colou. É inevitável.